Eu cantar-se a mão No nome de Sato Deus Boçar a Sato Deus Como se aplicar Eu cantar-se a mão Deus, conta da esperança Da indigno De contentamento com paz Fabiado, esperança Estou com a todos Na poder E o Sato Espírito Na graça do amor Não dá pra poder E o Sinirê Eu cantar-se a mão No nome de Sato Deus O Sato Deus Oceania O que é tão sana Aleluia 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 Que Senhor Deus Todo-Poderoso Está abençoado E está guardado Senhor Faça-se rosto Luz Por favor E está mostrando-se por favor Riva de volta Senhor Aleluia Deu e goze Para poder dar paz Para sempre Para sempre Amém